Música Mas assim, as aves, elas são animais que todo mundo vê, todo mundo conhece, todo mundo tem contato de alguma forma. Porque elas são muito diversas, todos os lugares tem aves, em todos os lugares do mundo, a gente não imagina. E sempre tem várias espécies, muitas coisas, que muitas vezes a gente vê, mas não percebe, digamos assim. Você já abre passando, mas você não para, você não contempla, você não observa as características. E isso é uma coisa interessante. Música Vamos precisar de todo mundo, pra banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E que não é como pode ver Um abraço a todos da Criativa, obrigado aqui pela presença, pela cobertura É um dia muito feliz, na verdade a gente completa no próximo dia 20, na segunda-feira 53 anos de emancipação política de Elisa Medrado E a gente fica feliz por estar iniciando essas atividades hoje Através da Secretaria de Educação, pela manhã na Escola Integral Fazendo uma homenagem às personalidades desse município Então, como ex-prefeito, Aloysio Andrade, prefeito por quatro vezes Foi homenageado hoje na Escola Integral, sendo entrevistado pelos alunos A professora Carmen Barreto e eu, como ex-alunos da escola E também hoje fazendo parte da educação Participamos hoje, fomos entrevistados pelos alunos Mário Sérgio, como músico dessa cidade Também foi entrevistado hoje pelos alunos de seis a oito anos E agora, à tarde, a gente fechando o dia Com essa belíssima homenagem que Dineia vem fazendo a Elisa Medrado Falando sobre os passarinhos Os pássaros que a gente conheceu desde pequeno, desde a infância Contando a história, mostrando a importância deles para o meio ambiente É um momento muito rico, muito importante nesse momento para a nossa cidade William, a gente sabe que Elisa Medrado é uma das cinco cidades Em que é permeada pela Serra da Gibó Esse patrimônio histórico e cultural tão importante Não é porque é histórico, podemos dizer assim Pela importância que ele tem de fato para a região Natural, cultural não, é natural para a região A sede do Gambá está aqui Como é que você avalia a participação do Gambá Nas discussões nas escolas Afinal de contas, eles trabalham também a questão educacional O essencial do Gambá é trabalhar a criançada Isso, a gente, na verdade, vem fazendo um trabalho de parceria Desde 2013, quando iniciamos a gestão com o Gambá Inclusive, em 2013, fizemos uma homenagem a esse trabalho Que o Gambá já desenvolve no município de Elisa Medrado há vários anos Com esse trabalho com as escolas, esse trabalho educativo Esse trabalho com a comunidade Fazendo essa interação, mostrando a importância do meio ambiente Tanto para a população como para as gerações que estão vindo Então, é um trabalho de parceria muito importante Que o Gambá já realiza no município E a gente tem intensificado isso nessa nossa gestão Nesses dois anos e meio de trabalho O lançamento de Dineia hoje tem um pouquinho o teu também Afinal de contas, tanto a secretaria contribuiu Quanto você também, quanto primo que é Acho que o sentimento acaba sendo Um sentimento ainda maior De dever, da certeza de dever cumprido, não é, William? É, com certeza Eu brinco sempre que Dineia eu peguei no colo Quando ela nasceu, tinha em torno de 10 ou 11 anos Então, vi pequena, vi nascer E depois, vi ela também crescer ao longo dos anos E a gente fica feliz porque Eu lembro quando eu vim trabalhar aqui em Elísio 97 Vindo de Salvador, depois de ter feito o meu ensino médio lá em faculdade Fui para Salvador estudar E retornei para Elísio E naquele momento A gente não tinha Essas pessoas formadas no município Como um biólogo Um físico, como eu estava retornando Como professores O que a gente tinha aqui de profissionais na época Eram professores formados em História, Geografia e Letras Que era o que a Uneb naquele momento tinha Então, nesse momento a gente vê Que outros alunos Que ela também foi minha aluna Saiu daqui de Elísio e Mediá Estudou, voltou Agora já vem contribuir com o município Com um trabalho desses Na área de Biologia E contribuiu com o Gambá Enquanto estudante E enquanto profissional também Que ela trabalhou um ano no Gambá E agora vem participar Dando outra contribuição Agora fazendo mestrado E quem sabe agora com o próximo livro Um abraço, William Obrigado pela atenção Um abraço Obrigado a vocês E obrigado pela cobertura Na verdade, dentro da pesquisa toda Foram 104 espécies, né? Que nós identificamos E aí para o trabalho, para esse livro A gente registrou as 38 espécies Que foram mais citadas pelos moradores E o que mais chama a atenção Na verdade são aquelas espécies Mitológicas, né? Digamos assim Como a coruja São aquan, que são espécies Que são espécies que eles têm essa relação Digamos que pelo medo, né? Porque eles acham que são espécies Que trazem alguma opressagem Ou que trazem alguma relação de agoro Essas são interessantes Mas todas são importantes Exatamente Mas todas são muito interessantes Porque é uma riqueza, né? De beleza De cantos De histórias nessas aves Que é muito lindo de conhecer Você contou um pouco da história De algumas aves E falou inclusive Da importância que tem no urubu Que as pessoas também acabam Não gostando muito desse pássaro, né? Exatamente Porque é um pássaro Que pela cor E pelo jeito dele, né? As pessoas têm muito receio Não gostam de estar perto e tudo Mas são espécies Que trazem benefício para a natureza Principalmente porque eles são limpadores Eles são animais que comem Restos de outros animais Então eles estão ali Para limpar os ambientes Estão predando esses outros animais Que ninguém gosta Que ninguém quer estar perto Você começou a tua fala Falando de um pássaro E trouxe inclusive uma música Para lembrar um pouco desse pássaro Conta um pouco da história dele Foi a questão da cavala Que é um pássaro Que acho que todo mundo conhece Que é um pássaro de mitos Aqui da região Que segundo a história Que se fala aqui na região É que foi uma filha Que a mãe jogou uma praga Porque ela queria ir para a festa Na sexta-feira santa E a mãe não queria E acabou que a mãe jogou uma praga Que ela ia virar uma cavala Ia sair por aí cantando E como o canto da ave É muito característico Ela chama muito esse nome Cavala Cavala As pessoas relacionam essa lenda E tem muito medo, né? Sempre tem receio Quando ouve ela cantando As pessoas vão para dentro de casa Se escondem porque ficam realmente com medo Mas na verdade é uma espécie não ofensiva É uma espécie que é muito bonita Por sinal Que tem uma importância Para a nossa região Porque como ela é uma espécie Que vive em áreas de brejo E ela está desaparecendo na região Então a gente pode ter um indicador aí De que realmente a nossa região Está sendo desmatada Está diminuindo as suas áreas naturais E outras palavras são as vázeas também Exatamente E aí esses locais sumindo Isso Esses locais sumindo Está mostrando que essas espécies Também desaparecem desses locais E aí é um chamado para a preservação Elis Medrado é uma das cinco cidades Que tem permeado Tem ao seu redor A Serra da Jiboé É um patrimônio natural, né? A Serra da Jiboé É um dos maiores remanescentes De Mata Atlântica Que a gente tem aqui na região E é um local muito importante Se a gente soubesse Da importância dessa serra Do conhecimento que a gente pode ter Da riqueza de animais De fauna, de flora Que a gente pode ter naquela região A gente preservaria muito mais Porque é um local Que acho que a gente é privilegiado Por estar aos pés dessa serra E poder contar com essa fauna Com essa flora tão rica Se não tivesse a importância Que tem muita gente Não viria de Cruz das Almas De outras universidades tantas Da Bahia e do Brasil Para fazer estudos Para visitar Exatamente E até de outros países Já tivemos visita De muitos outros pesquisadores Que chegam aqui na região Também para estar apreciando Também para estar conhecendo A beleza daqui E infelizmente a gente Por questão cultural mesmo A gente não tem muito Essa questão de apreciar O que é nosso E a gente perde muito Em conhecimento em relação a isso Mas eu acho que vale a pena Vale esse chamado De a gente querer conhecer mais De a gente querer preservar mais Porque é um bem Que a gente tem Para toda a vida E que isso vai favorecer muito Tanto para o nosso conhecimento Como para as futuras gerações O que eles podem estar conhecendo E estar aprendendo Adineia Muitas das suas fontes orais Tu presenciaste aqui hoje Ficou alegre com a presença deles aqui? Ah, com certeza Com certeza Foi muito gratificante Ver as pessoas participando Ver as escolas também Porque acho que é muito importante Ver os alunos Ver desde os menores Até aqueles que já estão Em níveis mais avançados Estarem aqui participando Porque isso é um chamado Eles também terem essa responsabilidade E os moradores Eu nem falo Porque a minha alegria Estar compartilhando isso com eles Você mora hoje fora Moro hoje em Salvador Exatamente Mas sempre estou aqui Sempre que posso Estou compartilhando com eles Estou conversando Alguns são vizinhos Então a gente sempre toca E acho que foi isso Que me chamou também Exatamente Você falou de um grupo Você agradeceu E isso é o que chama Você estar perto das pessoas E conhecer essa realidade É que lhe dá esse impulso Para querer cada dia mais conhecer E trabalhar com outros viés Isso é muito bom Você também tratou Toda a questão cultural A gente sabe da importância Que tem Pedra Branca E Monte Cruzeiro São duas vilas históricas Desde a época do descobrimento Você inclusive tratou De lembrar Daquelas pessoas Que formaram a região Que foram os nossos índios Isso, exatamente E é uma relação Que eu tenho muito forte Com essa história dos índios Gosto muito de tratar disso Principalmente quando Vou a Monte Cruzeiro Quando vou a Pedra Branca Porque a gente se remete A essa realidade Porque a gente tinha Grupos índios daqui Muito fortes Eu até já li Exatamente Eu já li alguns livros Que tem relacionados Aos índios daqui Exatamente Então assim O que a gente tem Da nossa história Nativa, digamos assim É muito pouco A gente conhece muito pouco E está remetendo Será? Acho que sim Porque foi época de colonização Foi época que as pessoas Estavam querendo explorar a região Como essa região é muito fértil Ela foi muito explorada Para a produção de café Para outros tipos de cultivo Também Como mandioca Cultivo de uva também Que era forte Então assim Tudo isso relacionado A força dos índios De não querer abandonar Sua terra Porque você imagine Você ter sua casa E de uma hora para outra Chegam pessoas desconhecidas Desmatando tudo E querendo tomar conta Então isso é um embate Muito grande Como é que alguém pode falar De civilização Sem lembrar da história do índio Exatamente Exatamente Tem um livro que é muito interessante Que é de uma pesquisadora Que ela fez o trabalho Com o Sabu Jás Caririz Aqui Que está nos arquivos da Ufiba Que ela conta todo esse relato Ela traz cartas e histórias Dos índios Falando como eram esses embates São Miguel das Matas Que é a cidade de Próxima Você sabe que tem relatos também Exatamente Então tudo foi muito Foi de uma forma muito grosseira Digamos assim Que teve essas expulsões De uma forma que acabou Até apagando de nossa memória A gente O que a gente sabe Dos nossos antepassados É muito pouco Porque a gente perdeu Esse vínculo Exatamente A gente acaba perdendo o vínculo E levaram todos os nossos índios Para o sul Do estado da Bahia Enfim E a gente perde nossos vínculos Perde as nossas origens Por isso Exatamente É um povo praticamente morto É verdade Um abraço Boa sorte Muito obrigada Que os próximos vêm Possam vir o mais rápido possível Muito obrigada Com certeza Vamos estar lutando Para a gente estar mostrando Nossa cidade Mostrando a nossa cultura O nosso povo A nossa natureza Cada dia mais para esse mundo Acho que a gente precisa Ser visionado Ser visto Para a gente também ser Respeitado Ser preservado Porque a gente precisa Muito preservar a nossa região Para finalizar Você agradeceu também Algumas universidades Alguns parceiros Exatamente Quero agradecer muito Ao EFES A editora ao EFES Pelo apoio que eu me deu Na realização desse livro Professor Aldo Medeiros Costa Neto Que é um professor Que me apoia sempre Desde o meu TCC Ele está sempre caminhando junto Ao EFRB também Porque eu acho que Muito do meu conhecimento Saiu de lá A partir dessa relação Que eu tive com essa universidade Quero agradecer também A prefeitura Através da Secretaria de Educação Que eles me deram muito apoio Para estar realizando Esse lançamento aqui Aos meus pais Que eu não tenho como não agradecer Que eles são minha fonte Minha inspiração Me ajudaram bastante também Aos moradores São muitas pessoas Que eu tenho que agradecer Então nem vou citar nomes Porque eles me ajudaram muito Na pesquisa São pessoas que contribuíram muito Com seu conhecimento Doaram um pouco de si Para essa pesquisa Então eu tenho que agradecer bastante E a todo mundo Que estava hoje aqui presente A vocês também Por esse apoio É muito importante Estar participando E estar vendo Vocês estarem Dando esse apoio todo Fazendo toda essa cobertura E auxiliando também Para a gente divulgar nosso trabalho Muito obrigada Boa tarde A Criativa Online Pela presença Pela participação Sempre aqui conosco Para mim assim É muito importante Eu vejo assim Fico feliz Por esses dois artistas Aqui que irão lançar Esses livros Agora no aniversário da cidade Primeiro o Diné Aqui na Biblioteca Municipal Professor Anice E Alex Que irá lançar também Um livro na sexta-feira É muito interessante É muito importante É um incentivo muito grande A leitura E aos nossos alunos Que estão começando agora A pesquisa de leitura Muito importante Eu fico assim Sou apaixonada Pela leitura E fico feliz Em ver frutos da terra Neste processo Nesta vitória Nesta conquista É um processo Que é gradativo Degrau Pós degrau Você lembrou também De um livro Produzido Uma produção Da criançada Pois é Então nós fizemos um projeto De leitura Na escola Ranufo De Sousa Vitancou Onde as crianças Produziram livros E uma produção dessa Nós trouxemos aqui Para a biblioteca Na semana do livro infantil E hoje eu lembrava Desse fato Quando eu vi Nos olhos De um aluno Aquele brilho Dizia assim Pró fui eu que fiz Então E hoje nós estamos aqui Lançando este livro De Néa Então eu fiz assim Esse paralelo Assim como é importante Da educação infantil Até os degraus Mais altos Assim Da graduação em si Desse conhecimento Dessa sabedoria Isso é muito importante A gente sabe da importância Que tem os autores Nacionais E até mundiais Para a nossa formação Para a formação De cada educador Mas não podemos nunca descartar também O valor que cada Escritor local tem Por mais que não se escreva De forma rebuscada Atendendo uma série de regras Da BNT sobretudo Mas é preciso valorizar Essa criançada Esses artistas da terra Na verdade eu digo Sempre o pessoal Meus alunos E os coordenadores Vamos deixar as crianças Escreverem livremente Sem se preocupar Com a linguística A linguística vem depois A linguística A gente observa Que é consulta Nós vamos para a gramática Quando a gente tem que Fazer uma construção De um texto Tem que fazer Como se fosse assim Você vai consultar A gramática O dicionário Mas o que brota Realmente do coração A emoção Exatamente Então Esta construção É que é bela Deixa o aluno Escrever livremente Depois ele releia Manda outro ler também Faz a reescritura Daquilo ali E aí agora A gente vai ver O belo texto Que vai sair Sem se preocupar Com a linguística Com a gramática Atividades da educação Sempre marcando Os aniversários da cidade Esse ano Não é diferente Não é? Realmente O ano passado Nós fizemos Uma mostra cultural Na praça Um show artístico Com os artistas da terra E tal E esse ano Nós vamos fazer Uma feira cultural Onde vamos apresentar Toda a história De Elísio E também vamos trazer Todos os artistas da terra Que também produz E que faz artesanato Também os artistas Correspondendo ao artesanato Para vender Também Todo o material Confeccionado Exatamente Vamos rapar o bolso Do pessoal Exatamente Você falou certo Rapar o bolso O bolso do pessoal Porque foi um nome Dado até Elis Medrata Referência ao nome De Elis Medrata Então é muito importante Este encontro Esta motivação Esta movimentação Assim Na universidade da cidade Onde a gente faz Toda uma cultura Local Bem condensada Um abraço Obrigado pela atenção Mais uma vez Boa sorte sempre Obrigada a vocês A Criativa Online Que assim Vamos de paixão Este trabalho de vocês E quando eu fiz O convite Eu disse Eu vou mandar Um convite especial Não só Convidar na oralidade Mas eu quero Físico mesmo Mandar-se pra ele Se sentir assim Realmente Convidado Especial Para construir A vida nova Vamos precisar De muito amor A felicidade Mora ao lado E que não é como Pode ver A paz na terra O pé na terra A paz na terra O sal da terra És o mais bonito Dos planetas Não te maltratando Por dinheiro Tu que és a nave Nossa irmã Canta Leva a tua vida Em harmonia E nos aliveta Com seus frutos Tu que és Do homem A maçã Vamos precisar De todos Um mais um É sempre Mais que um e dois Pra melhor juntar As nossas forças É só repartir Melhor o pano Recriar o paraíso agora Para merecer Vem depois Deixa nascer o amor Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor Un sal da terra Un salgado Un saluto Un saluto Legenda Adriana Zanotto